A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. A grandeza do homem consiste em que ele é uma ponte e não um fim. O que nos pode agradar no homem é ele ser transição e queda. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Quem luta com monstros deve velar porque, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. E se tu olhares, durante muito tempo, para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Insanidade é exceção em indivíduos, mas há regra em grupos. A nossa vaidade gostaria que o que fazemos melhor fosse considerado como aquilo que mais nos custa. Para explicar a origem de certas morais. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Detesto quem me rouba a solidão, sem em troca me oferecer verdadeiramente companhia. Uma pessoa continua a trabalhar porque o trabalho é uma forma de diversão. Mas temos de ter cuidado para não deixarmos a diversão tornar-se demasiado penosa. Nós fazemos acordados o que fazemos nos sonhos. Primeiro inventamos e imaginamos o homem com quem convivemos, para nos esquecermos dele em seguida. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas a vitória. Seja o vosso trabalho uma luta. Seja a vossa paz uma vitória.